E aí galera, beleza? Urso Pardo Gamer, a trazer pra vocês ETS2 E olhem só, eu estou com uma Scania 113 Oh, 113 não Uma Scania 111S Acho que é assim que se chama É, 111S E galera Eu achei esse mod aqui No Youtube, em vários lugares Tem aqui que é o dono dele O líder do ETS Alguma coisa assim E vai estar o link aí Na descrição E como ele é caçamba Não tem a carga Que pena, se fosse o normal Eu tinha pegado a carga E também Ela já é do eixo que é a área abaixo Já abaixei o eixo aqui Estou abaixando Aí ele para Orguei o eixo porque eu não estou carregado E... Ele não tem carga, tudo assim mesmo Mas eu peguei uma curta viagem Só pra mim ir até Leon Eu vou ir pra lá Vamos ligar o caminhão aqui E... Eu peguei essa carga lá pra ir Peguei não Só direciei o GPS pra ir pra Leon Então vamos começar essa viagem Soltar o freio de mão E vamos embora Ele é um caminhão bom Ele tem um motor Motorzão bom A única coisa que eu uso espelho aqui Os espelhos não são muito bons Ó Fica travado Fica travado ali também Os espelhos não são muito bons Mas de resto o mod está muito bom Está... Está bem mesmo Parabéns aí Eu acho que foi o Guilherme Costa que fez Não tenho certeza É... Galera Esse mod que vai estar no meu... No meu blog lá Urspartgame.wordpress.com .br Não, .com só BR não Wordpress.com Vai estar lá Se você quiser É só passar lá Todos os mods que eu for fazer um vídeo Se eu for colocar mods no vídeo Eu vou estar postando lá Se tiver algum problema aí com o YouTube também Eu também vou estar postando lá Beleza? Então está aí na descrição Se quiser Dá aquela passada lá Que você me ajuda muito também Então galera Chegamos aí aos 500 inscritos E também Chegamos aos 100 vídeos do canal É... Tem muita galera aí Que chega aos 100 vídeos já com Sei lá 100 mil inscritos Mas as vezes eles vão excluindo Os seus vídeos anteriores Não sei Pode ser Pode não ser Pode ser que eles Tenham mais facilidade Para ter inscritos Mas eu estou agradecendo a todos vocês Passamos aí dos 500 Estamos com 507 É... Agradeço a todos vocês Se não fosse vocês Eu não estaria aqui hoje É... Tudo que eu faço aí Cada vez mais É para conseguir É... Mais amigos Que nem vocês estão aqui Mais amigos E mais companheiros Para jogar E... Assim Vai vendo Beleza? Então É... Tem a minha fanpage também Que está parada lá no... No Facebook Faz um tempo já que eu não atualizo Faz um tempo que eu não entro no Facebook Na verdade Vamos entrar aqui Faz um tempo que eu não entro no Facebook Na verdade Eu parei aí E dar uma mexida nele Mas... Está lá Se você quiser ver O link está aí na descrição É... Faz um tempinho que eu não dou uma mexida lá Mas... Está aí Se quiser passar lá Para dar uma conferida Não tem muita coisa diferente Mas... Passem lá Deixe seu like lá Para ajudar Beleza? É... Chegamos a um pendágio Vou apagar aqui Vamos embora Isso, galera Caminhãozinho Bom, galera Passou já o... O sorteio, né? Eu já fiz o sorteio aí Do ETS É... Galera Eu fiquei... Tipo, aconteceu um negócio aí Que eu fiquei Bem triste mesmo aí O... Esqueci o nome dele agora Mas... Acho que é Yuri Silva Ele colocou o link errado lá Fiquei com dó mesmo aí Desculpa, cara Mas... É... Pô, o que eu posso falar para você? Eita Engatei errado aí É... É... Só um pode ganhar Você colocou errado lá Eu sei que você falou lá Mas tal É... Desculpa aí, cara O que eu posso falar, né? É... Você colocou errado Eu ensinei certinho lá no vídeo É... Eu vi lá Seus comentários Tentei responder Te ajudar Então... Foi mal Mas sorte da próxima vez aí Colocar certo E... Então, galera Quando eu faço aí um... Um vídeo aí Para explicar alguma coisa Tente assistir o vídeo inteiro Prestar atenção no vídeo Para não ficar... Para não ficar... Ficar perguntando depois Porque... Sempre eu falo no vídeo Tudo certinho aí Que eu sei E... Quando dá problema de arquivo Daí eu ajudo Que nem um amigo... Amigo aí escrito aí Tava com problema aí No negócio dos pintares Esqueci o nome dele agora Mas... Ele tava com problema aí Num... Naquele... Xbox 360C Tava com problema lá Eu tentando ajudar Não consegui Mas... Ele conseguiu O que importa É isso aí Dando pra jogar Tá bom É... Ele tem o volante dele Daí ele conseguiu lá Então... Fico feliz Por isso Mas... Não adianta Você brigar comigo Você que errou Eu... Eu sinto muito Mas... Vamos ver aí O que acontece no futuro É... O moleque não entrou comigo Em contato ainda O Victor... O Victor... O Victor... Oscar... 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 Ah... O nome dele tá aí na edição Vai tá aqui embaixo Aqui... É... Ele não entrou em contato ainda Então... Pega... Então... Vamos ver o que eu tenho que falar mais aqui Então galera É... Eu tava dando uma olhada no canal ali E... Eu tava pensando em mudar um pouquinho a edição Mas... Não mudar muito A questão do simulador Mas sim Jogo de guerra sim De tiro FPS Jogo... De outro jogo sim Fazendo a edição melhoradinha E... Eu vou... Vou ver isso aí certinho Eu vou dar uma pesquisada Como fazer uma edição massa aí pra vocês Beleza? Vou ver essa edição aí Como é que vai ficar E... Espelho tá bugadaça Espelho E eu vou ver certinho Como é que faz uma edição aí Top pra vocês E... Vou ver se eu consigo Beleza? É... De simulador eu não gosto muito de editar Ficar aí editando Fazendo muita coisa Porque é um vídeo mais pra conversar Então vamos podar esse aqui Porque a gente não gosta de conversa Um enxerguido Daqui a pouco Porra Mais um pedágio? Caramba Então pessoal Não sei se vocês notaram ainda Mas Eu uso o ETS O Farm aí Pra dar uma conversada com vocês Vamos parar aqui certinho Eu uso o ETS e o Farming Pra dar uma conversada com vocês Porque nos outros jogos As vezes não dá Entendeu? É... Nos outros jogos É mais ação Daí você pode fazer uma edição massa E... Aqui dá pra conversar É um jogo de boa Você não precisa ficar Explicando o que você tá fazendo Não precisa ficar fazendo esse negócio Mas é um jogo legal Não pode deixar o assunto cair Senão não deve ficar chato Tipo Aquele silêncio Aquele grelhinho Cantando assim Daí fica chato Mas... Vamos aqui Bom Eu tenho um negócio pra falar aqui Pra galera que pede os mods aí Entendeu? É... Eita Trã É... Galera Não pede esses mods assim Que seja difícil pra achar Pra versão atual Eu não desatualizo o meu ETS Eu deixo sempre Na mais atualizada Que nem esse aqui Achei esse mod aqui Pra 1.4 1.14 Essa versão que eu tô 1.14 Eu sempre Pego mods mais atualizados Pra vocês E então É... Eu não gosto de ficar Desatualizando meu ETS Porque Daí eu vou perder muitos mods E vou perder Muitas coisas aqui Que eu tenho Então Eu prefiro não Ficar desatualizando Ele E... Me pediram aí Um na Scania 113 Só não lembro o nome Quem pediu Vai pedir uma Scania 113 E um Ford Cargo Eu vou tentar achar aí É... Mas se eu não conseguir Eu não vou ficar procurando muito não Aí Porque eu não tenho tempo Né... Eu só tenho de noite Pra mexer no computador Eu trabalho de dia Eu não tenho muito tempo Pra ficar mexer no computador Quando eu tenho aí Pra gravar Mas... Eu tô tentando aí Se eu conseguir achar Eu gravo Se eu não achar Eu desisto aí Porque É difícil galera É foda Principalmente quando você não tem Um computador Que não processa muito rápido O Sony Vegas Eu uso o Sony Vegas Aí pra quem não sabe É... Pra quem... Pra ele Pro... O processador No meu PC Eu acho que ele é muito bom Ele... Ele demora muito Pra rendenizar um vídeo O que ele demora Pra rendenizar Ele... Tira no... Pra enviar, né Enviar demora aí Uma hora mais ou menos Minha internet de 10 MB É rapidinho Mas é isso aí então Eu vou tentar achar Alguns mods aqui Legal pra trazer sempre aí Então... Agora no canal Mudou mais uma coisa Mudando de assunto aqui já, né No canal mudou mais uma coisa É... Todo vídeo Todo dia vai sair vídeo É... De segunda a sexta Eita... 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 Vai sair vídeo de segunda a sexta Ao meio dia agora, galera Tô mudando aí Pra... Porque... Daí não fica uma coisa chata Tipo... Só vai ter vídeo de segundo Quarto e sexto Eu fazia isso Pra... Dá um tempo pra me divulgar Mas como eu não tô divulgando Eu não tô divulgando mais No Facebook Nem nada É... Como eu não tô divulgando mais Então pode sair um vídeo por dia Daí vocês me ajudam aí Divulgando, por favor Eita... Eu vou bater Deu lag, lag Para, para, para Vocês me ajudam aí Divulgando Se vocês puderem Me ajudar Se vocês puderem me ajudar aí Eu agradeço muito a vocês Porque... Como eu disse Eu não tenho tempo E... Eu perco aí Mais ou menos uma hora Só pra ficar divulgando Nesses lugares No Facebook e tal Eu tenho muita página lá Pra... Muto grupo Que eu curti lá Que eu participo Tem... Acho que... 60 grupos Que eu participo lá De divulgação de vídeo De ETS e tal E eu perco muito tempo Fazendo isso E às vezes eu não gravo Então eu prefiro Às vezes gravar Do que ficar... É... Divulgando vídeo Lá, beleza? E também tem uma coisa chata Que às vezes você vai lá Divulgar E chega nele falando Se vai trocar escritos Eu não troco escritos Porque é uma coisa seguinte Os seus escritos É uma coisa Tipo Eles curtem o seu canal Se eles querem Entendeu? E agora? Eu tinha que virar ali? Acho que não Escrito é uma coisa assim Eles curtem o seu canal Se eles querem Entendeu? Então Eu acho que não tem que ter Esse negócio de troca de inscritos Eu acho que nem existe isso Porque Cada um é com si mesmo E Tem gente que dá sorte Tem gente que não Tem gente que é bom De verdade Então Cada um aí Com o seu Beleza? Então galera Minha Steam E meu Skype Tá aí na Na descrição Se quiser adicionar lá Pra gente jogar Pra gente Sei lá Fazer qualquer coisa aí Marcar uma conversa Alguma coisa assim Com os moleque aí É... Adicione aí Daí eu Vou aceitar lá Com certeza Eu não nego Ninguém lá não Então Se quiser adicionar E mandem lá Eu quero poder Clicar ali Olha o farolzinho Bom Fazer curvinho aqui É sinal Não tá ferrado É um cabião Bem Bem seguro No chão mesmo Ele é bem Estável Ele é bem Estável Ele não Ô louco Mais um pedágio Que isso Tá fio o negócio Sentiu Parecendo o Brasil Cada 10 metros Um pedágio E não é pedágio Barato não Aí 80 conto Rapaz Nossa Bate na câmera Eu acho Mas então galera É... Eu tava falando Eu esqueci Ah Esse mod aqui É bem legal Mesmo Ele é bem Estável Ele tem Bastante Estabilidade Ele não é um Caminho de tomba Fácil Mas eu acho Que devia ter As cargas Pra ele As cargas Porque seria Bem legal Eu esqueci De desligar Estean de novo É... Acho que vai pegar Se não pegar Deixa quieto É... Vou ter que subir aqui Eu vou pôr Esse caminhão Antes de subir Ô tio Bate no mim Não Tá aí Fica cruzando Na minha frente Aí tio Então galera Quero saber A opinião De vocês É... Vocês estão gostando Do canal O que tem que mudar Aí no canal Porque o canal É feito Pra vocês É... Vocês que assistem Então eu quero saber Aí vocês que acompanham O canal É... O que tem que Acertar aí no canal Pra ficar melhor Eu acho que eu falei Canal há cinco vezes Na mesma frase E... Eu queria saber De vocês Como é que tá Aí Se o áudio Está bom Eu sei que Às vezes eu exagero Na música Aí E fica meio alta E... No caso não dá Pra escutar nada Mas... Às vezes eu tento Melhorar isso Então... Isso aí eu já Tô corrigindo Eu... Às vezes eu edito Com muita pressa E fica assim É... Então eu quero saber Que tem que melhorar aí Eu tô gravando De 60 fps agora Eu acho que Tá ficando um pouquinho Melhor Tá ficando um pouquinho Mais rápido aí Tá dando Um bom resultado É... Eu quero saber Se vocês estão curtindo Do tipo de jogo Que eu tô trazendo Desligou o caminhão Na hora do Eu quero saber Se vocês estão gostando Eu tenho que virar aqui Eita Solera Fih Vambora Então eu tenho que entrar ali Já Já é No lugar que eu vim Buscar carga Já é o lugar Pra me pegar carga Já mas Como é um Uma caçamba Eu não vou pegar carga Só pra chegar aqui mesmo Mas galera Eu vou terminar Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você quiser Mais vídeos de ETS É... Que sempre vai ter Segunda-feira Mais ou menos Toda segunda vai sair Eu acho Só não vai sair Se eu for postar Outro vídeo De simulador É... Farm Simulator Vai sair aí direto Agora um pouquinho Da série Vai sair de Quinta e sexta Uma manhã Assim... Aleatoriamente Vai saindo Beleza? Eu vou descer lá embaixo É... Mas... É isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse mod aqui Porque eu gostei É... Então... Me ajudem aí Compartilhe esse vídeo Deixe seu like Pra ajudar a divulgar Cada vez mais aí É... Se gostou mesmo aí Então... Se inscreva no canal Porque sempre é assim Mais ou menos os vídeos Quando eu não erro Na edição Alguma coisinha É... Sempre assim Deixa eu... Acelerar pra cá Calibrando a luz Aqui Então... É isso aqui Tem alguma vez Vindo... Pelôzinho ali atrás Mas é isso aí É... Aquele like Aquele favorito Me ajudem Compartilhando Até a próxima E... Tchau Tchau